Oi pessoal, neste vídeo eu quero mostrar para vocês uma ferramenta muito bacana para a criação de mapas conceituais. Essa ferramenta se chama CIMAP Tools e ela pode ser obtida gratuitamente a partir do seguinte endereço eletrônico, cimap.ihmc.us. Na página inicial do CIMAP Tools tem um botão de download, basta clicar e seguir todas as orientações de instalação. Uma vez iniciado o software CIMAP Tools, ele vai abrir para você esta janela. Então aqui você vai ter um campo dos seus mapas mentais que você já pode estar trabalhando e que foram recentemente salvos. Eu vou abrir aqui um mapa mental que eu estava construindo, que é do nosso curso, só para mostrar para vocês como essa ferramenta é bastante fácil de ser utilizada. Bom pessoal, então este é o mapa conceitual que eu estou construindo do nosso curso de conteúdos digitais. Então vejam que aqui ele faz toda aquela configuração, aquela estruturação no formato de árvores. Este mapa conceitual ele está em elaboração, eu deixei ele assim de propósito, para demonstrar para vocês então como que a gente pode inserir elementos. Me acompanhe aqui nessa demonstração. Perceberam como é fácil adicionar um novo elemento, criar as palavras de conexão e assim por diante? Então o CIMAP Tools ele é uma ferramenta que além de ser gratuita, ela é muito fácil de ser trabalhada. Você pode abusar de todos os ícones de edição que aparecem aqui nesta janela de estilo, para trocar as fontes, tamanhos, colorações e assim por diante. Então você pode, por exemplo, pensar em elaborar um mapa conceitual da sua unidade didática e colocar como material complementar lá no ambiente virtual de aprendizagem para os seus estudantes. Ou então você pode pensar em elaborar uma atividade avaliativa a partir do entendimento de um mapa conceitual, onde um mapa conceitual de algum conceito ou de algum conjunto de conhecimentos vai compor o enunciado da questão e os alunos a partir do entendimento do mapa conceitual precisam dissertar a respeito. Ou então até mesmo você pode instruir os seus alunos de forma colaborativa a criar um mapa conceitual da disciplina. Essa construção do mapa conceitual pode ser também de forma processual. Você pode, então, fazer uma estratégia que a cada aula os estudantes vão conseguir anexar uma nova informação no seu mapa conceitual e ao final da disciplina, então, eles vão ter um mapa conceitual total da sua unidade curricular. Essas são apenas algumas estratégias e ideias de utilização de um mapa conceitual no seu ensino. Além do CinepTools, que é um software gratuito para gerar mapas conceituais, a gente tem outras plataformas online que podem ser utilizadas com objetivos um pouco similares. A gente tem aqui uma possibilidade de utilização de uma plataforma chamada GitMind. Esta plataforma GitMind, ela não é para mapas conceituais, e sim para mapas mentais, ou seja, aqueles conectores onde tem alguma palavra, um verbo de ligação entre as informações, não aparece. A grande vantagem desta plataforma é que ela é online, não necessita de fazer nenhum tipo de instalação, e você pode fazer o login vinculando a sua conta Google. Me acompanhe aqui rapidamente. Essa, então, é a minha conta no GitMind. Vai aparecer, então, aqui uma tela inicial com os menus vinculados à sua conta, e aqui vai aparecer, então, todos os mapas mentais agora, que você já deve ter trabalhado ou tenha já criado. Eu vou mostrar um mapa mental que está relacionado também ao nosso curso, só para vocês verem como que são as diferenças em relação ao mapa mental criado no C-Map Tools. Então, vejam que, diferente do mapa conceitual que eu mostrei para vocês no software, o mapa mental é um pouco mais lúdico. As curvas não são tão retilíneas, e ele pode ter toda uma orientação não muito linear. Então, o mapa mental, ele pode ser utilizado mais livremente, ele não tem tanto um modelo padrão, diferente do mapa conceitual. Da mesma forma, a gente pode fazer a inserção de novas informações neste mapa conceitual, apenas clicando e inserindo setas. Eu vou fazer uma demonstração rápida aqui para vocês. Viu também como que é fácil trabalhar aqui nesta ferramenta do GitMind? Ele tem uma série de menus laterais, onde você pode trocar a cor do fundo, você pode também alterar o estilo do texto, e assim por diante. Então, eu sugiro que você explore ambas as ferramentas, tanto para a construção de mapas mentais, como de mapas conceituais. Obrigado. 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 Obrigado.